Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Termina o raciocínio, foi mal, mano. Rolou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca. Mano, eu acho que... Sensacional, né? Eu acho que só tem... Não, não vou pro hospital, meu trota. A baninha, um... Negocinho. Quando a gente ia pra locação, tipo, um lugar que não era dentro dos estúdios, tinha um trailer. Ah, pode crer. Tinha um ônibus, na real. E era mó legal, porque, tipo, tinha mó ambiente dentro do ônibus, tá ligado? Tinha camarim de espelho e luz e tudo, era mó legal. E já rolou de vocês gravarem, tipo, no meio da... Por exemplo, no meio da cidade, assim, e teve que fechar a rua pra gravar? Ah, sim. Sério? E, tipo, todos os figurantes que passam atrás, é figurante que tá lá pra aparecer mesmo? É galera da produção? É um mano da maquiagem, é um mano assim? Ou eles pegam gente de verdade? Não, eles contratam. Contratam gente pra isso? Tipo, tem como você se inscrever pra ser figurante da Globo, tá, e tal. E você tem que ter o DRT e tal, bonitinho. Tem que ter DRT até pra ser figurante? Sim. Então, o cara que é figurante já é ator formado? Sim, a maioria. Entendi. Uma coisa legal. Você só tá andando lá atrás, assim, tipo, ninguém tá olhando, tá tudo desfocado, mas você tá lá atrás, tem que ter DRT pra fazer isso. E eles tinham um cuidado maluco, assim, porque, tipo, a gente tem a impressão de que só cuida de quem são os atores principais, assim, e tal. Só que, mano, tinha a mesma equipe que tinha pra galera do núcleo principal... Do elenco principal? Tinha a mesma quantidade de gente, ou mais, pra organizar a figuração. Legal. Tudo, continuação de figuração também, tipo, não é só como se fosse algo... Tinha carroça, cavalo... Mano, tinha um bonde na cidade que funcionava. Caralho. Os caras fizeram um bonde que funcionava. E na novela O Amor de Mãe, a cidade cenográfica deles tinha um viaduto. Caralho, que da hora, que da hora. Tipo, o Dion passar coisa por cima. Bizarro, mano. Caralho. Mano, e uma coisa legal...